Porque é necessário você saber quem você é. Saber quem você é vai definir muita coisa na sua vida e nesse período da vida de vocês, vocês já passaram algumas vezes com críticos sobre quem eu sou. E hoje vocês vão ouvir uma palavra que vai mudar e vai abençoar muito a vida de vocês. O que acontece quando você não está claro e sua identidade não está resolvida? Por exemplo, algumas pessoas têm sérios problemas com o seu nariz. Porque de tanto ouvir que o nariz era nariz de tucano, chega a fazer cirurgia para resolver isso e ainda tem a sensação de que todo mundo está olhando para o nariz e ainda sente vergonha do nariz, mesmo fazendo uma cirurgia. E se você for o tempo todo chamado de gordinho, de gordinho, de gordinho, mesmo fazendo cirurgia bariátrica, ainda assim, se você não tratou a imagem que você tinha, você ainda continua levando essa imagem com você. Isso faz grande diferença a respeito da sua identidade. Se não estiver resolvida, isso vai prejudicar muitas das vezes o seu futuro, o seu relacionamento com muitas pessoas. Por isso, essa mensagem é muito importante que você preste atenção e ouça cada pedaço dela. Eu, quando era pequeno, menor do que agora, eu tive um problema, recebi também muitos bullings, muitas pessoas falaram várias coisas de mim, e o que acontece é assim, como é que foi a sua personalidade, como é que foi a sua identidade? Os seus pais falam, o que seus colegas dizem, e também o que você pensa sobre si mesmo. Isso tem grande peso sobre você. E aí, quando eu era pequeno, aos dois anos de idade, isso é um segredo da família que eu até então não sabia, eu sempre ia para o médico para colocar vários fios de cabeça para fazer o exame. O que é que meus pais diziam para mim? Diziam que eu estava fazendo esse exame porque frequentemente saía sangue do meu nariz. Se eu espirrasse, pode sair sangue pelo nariz. Se eu chorasse muito, porque esse era um apelido meu, manteiga derretida, saía sangue pelo meu nariz. E qualquer esforço que eu fizesse, saía sangue pelo meu nariz. E por isso, então, eu frequentemente ia aos médicos fazer exame, colocava vários fios na minha cabeça, dormir e tudo mais. E aí, eu lembro quando eu entrei na escola, uma das coisas que minha mãe falou para o professor, eu falei assim, não permita ele brincar, ou correr, ou jogar bola. Por quê? Porque ele, em cima da minha, dizia que era porque saía sangue do meu nariz. Quando eu cheguei mais adulto, na fase da adolescência, meus 17, 18 anos, minha irmã então revelou qual era realmente o segredo porque eu ia para o médico. Com dois anos, eu tive crises epilétricas. Eu, disseram para mim que eu caía para frente. E, por conta disso, minha família começou a investigar para saber o que estava acontecendo comigo porque eu tinha essas crises epilétricas. Graças a Deus, hoje está resolvido, tá? Então, vou cair para frente. E aí, então, eu passei esse tempo todo sendo tratado. E, claro, no segredo da família, até que eu soube sobre isso aí. E o que aconteceu com minha história? Como eu tinha... Minha família tinha muita preocupação comigo em relação a eu ter essas outras crises para fazer algum esporte. Forte, eu puder fazer isso comigo. Então, eu não aprendi a jogar futebol. Pulei aceitado. E vocês sabem, nós vivemos num país do futebol. E se os meninos não jogam futebol, o que é que os seus colegas vão dizer de você? É menina! É menina! É ou não é? Eu conheço muitos adultos hoje que não jogam futebol. E tem medo de bola. Quando chegar perto, não sabe o que fazer com ela. E, então, imagina uma criança na escola recebendo esse apelido com frequência porque não jogava bola. Imagina, talvez, você é menina que está na escola e você recebe vários apelidos. como fica a sua identidade. E aí, em casa, também, eu lembro que meu pai, às vezes, mandava eu fazer alguma coisa fora, no mercado, comprar alguma coisa e, às vezes, eu trazia o objeto errado que não tinha mandado. E aí, ele me chamava esse menino é burro. E menino burro? Ou, então, às vezes, dava aquele sono que dava preguiça de sair da cama. Esse menino é preguiçoso e não vai ser nada na vida. Você não vai ser nada na sua vida desse jeito. Ele só sabe dormir. E, lembre-se, palavra de pai e palavra de mãe tem grande poder de influência na vida da gente. Quantas coisas vocês já fizeram que o seu pai certo não faça e você se deu mal? E a gente sabe, a gente tem o temor do que nossos pais dizem e nós acreditamos e levamos muito a sério o que os nossos pais falam. E, muitas vezes, nossos pais têm raiva, estão irados e eles falam coisas terríveis que entram com uma faca no coração da gente, rasga e machuca profundamente. E essas palavras que a gente costuma ouvir dos nossos pais, costumamos ouvir dos nossos colegas, começam a refletir em nossa mente e a gente começa a repetir essas palavras, repetir essas palavras e nós passamos, às vezes, até a pensar e imaginar que aquelas palavras talvez tenham um cunho de verdade e você pode até mesmo pensar em agir como eles imaginam de você. Às vezes, os colegas pressionam você em quem você haja e seja o que eles imaginam que vocês sejam. Quem você é? Qual é a sua identidade? Quem você é? E, às vezes, você passa a acreditar até mesmo no que você começa a pensar e achar que é verdade que você está santo. quem conhece você realmente? Eu sei que seus pais tiveram muito cuidado em vocês. Os pais de vocês têm um poder muito grande na vida de vocês de influenciar vocês. Principalmente, nos primeiros anos de vida, o que os nossos pais falam, nossos pais dizem sobre nós, é muito forte que determina pouca parte de quem nós vamos nos tornar. Se você nasceu em uma família em que seus pais estão sempre encorajando e dando palavras positivas de encorajamento, a chance de você se dar bem na vida é grande. Mas, se você vem de uma família em que as pessoas estão sempre colocando você para baixo, estão sempre dizendo palavras negativas, estão sempre aproveitando uma situação de deslize seu para expor você e lhe deprimir, você tem uma grande chance de ter um futuro não tão sucesso. Também, você tem esse período da sua infância em que seus pais têm um grande poder de influenciar vocês, até que você chegue na sua fase de adolescência. E, nesse período, você decide não querer mais ouvir seus pais e, muitas vezes, começa a se tornar rebelde porque você acha que os seus amigos têm muita coisa melhor para dizer sobre vocês. E, aí, seus amigos começam a determinar várias coisas para vocês. Por exemplo, essa semana todo mundo tem que vir com a Tiara Rosa. A colega que não vir com a Tiara Rosa vai ser colocada fora do grupo. E, aí, você se sujeita a ir com a Tiara Rosa para a escola porque todos os seus colegas estão dizendo que você deve ir. E você começa a ser uma Maria que vai com as outras e o que elas falam sobre você é isso que é verdade. E elas começam a determinar quem você é. E eu quero retornar à pergunta quem você é. Quem é que tem a autoridade para determinar quem você é? Quem realmente conhece você? Os seus pais, sem notar, eles vão dizer que eu não conhecia você. Sem notar, vocês vão esconder muitas coisas dos pais de vocês e os pais de vocês realmente não sabem quem vocês são. Mesmo vocês terem nascido em casa, vivendo com eles, eles terem amigado em vocês, eles não sabem quem vocês são. Os seus colegas que convivem com vocês, eles conhecem racialmente quem vocês são. O tempo que eles gastam com vocês é muito pouco para o que eles disserem sobre vocês determinarem a vida de vocês. eles não conhecem vocês. Eles não conhecem se passa na cabeça de vocês. E aí, se você disser para mim assim, ah, mas eu conheço quem eu sou. Eu vou dizer para você que você não se conhece, porque você faz muitas coisas das quais você se envergonha. Você faz muitas coisas das quais você não quer fazer, porque você também não se conhece. Ora, se seus pais não conhecem você profundamente, eles não têm a autoridade plena para determinar quem vocês são. Os seus colegas, por mais agradáveis que sejam, eles também não têm essa autoridade para determinar quem vocês são. E vocês mesmos, também, os pensamentos que vocês têm, que vocês imaginam sobre vocês, nem sempre é verdade e nem sempre é crível. E por isso, você não deve acreditar em todos os pensamentos que você tem sobre si mesmo. Principalmente, quando você começa a dizer assim, ah, eu sou idiota, eu sou burro, ah, eu não consigo, ah, eu não presto, eu não sou isso. Porque existe uma pessoa que realmente sabe quem você é. Porque antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você criar forma, ele já conhecia a sua essência. Há alguém que realmente sabe quem você é. E existe alguém que realmente tem pensamentos favoráveis a seu respeito. E aí, a sugestão para você é, ouça, essa pessoa, quem ela diz que você é. Até hoje, você tem ouvido várias vozes na sua cabeça. As vozes dos seus pais gritando com você. As vozes dos amigos dizendo e às vezes caspando e rindo de você. Às vezes seus próprios pensamentos martelando e perturbando você. Creia que Deus diz quem você é. Ele sim tem autoridade. ele conhece o mais profundo do seu ser. E tem mais. O seu pai, Deus, ele criou você para você ser igual a ele. Amém! Você nasceu destinado a ser igual a seu pai. Amém! Mas você vai correr e você vai ter a vida de acordo com o que você escolher em acreditar. Acreditar no que seus pais falam, acreditar no que seus colegas dizem, ou acreditar no seu coração, ou então escolher acreditar quem Deus diz, quem você é. Deixa eu repetir de novo essa pergunta. Quem você é? Quem você é? Tenta pensar em três coisas. Talvez a primeira palavra que você vê na sua cabeça é, eu sou idiota. Você é alguém crer em Deus. Você é alguém que acredita no que Deus fala. Você é você é crente. Você é crente. Você acredita no que Deus fala. Você não é a pessoa comum que acredita todas as palavras que seus pais dizem para você. Muitas vezes, nesse equivoco, você também não acredita no que seus colegas dizem porque eles não conhecem você plenamente. eles conhecem às vezes só duas ou três horas de reuniões na igreja, duas ou três horas na escola, duas ou três horas no shopping, duas ou três horas no filme. Eles não conhecem você. Eles não têm autoridade para determinar quem você é. E nem você mesmo. Porque muitas vezes seus pensamentos lhe confundem. Seus pensamentos lhe enganam. Você é crente. E você crê as palavras de Deus. Quem Deus diz que você é? Para Deus, quem é você? Quem é você? Você já falou para pensar isso? Sobre a sua personalidade, sobre a sua indignidade. E aí Deus diz você eu fiz. Como a próxima? Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Amém? porque você crê em Deus fala. Você crê em o que? Do que Deus fala. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para você. sim. É a ser. Amém. Espírito cálculo. Então, bem? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Você é. Pronto. Você acredita nas palavras palavras de Deus. Amém. Que Deus fala. Você acredita. Amém. Você toma como a sua verdade. Porque Ele sim conhece quem você é. Amém. E aí você crê nele. Ele fala que você é filho dele. Você é filho de Deus. Isso já faz grande diferença você assumir quem você é. Deus fala também que você é um pecador. Quem você é? É um pecador. Você não tem vergonha de assumir os seus erros. Você não tem vergonha de assumir que você também era. Você não tem vergonha que você tem fragilidades. Mas é um pecador que graça ganhou. Você não aceita essa palavra apenas de pecador para ser derrotado mas é um pecador que se torna mais que vencedor. Porque Deus diz quem você é. Ele sim tem autoridade para determinar quem você é. Não vale a pena ouvir o que as pessoas querem que você seja ou induzir a você ser aquilo que você não nasceu para ser. Porque você nasceu para ser filho de Deus. Você nasceu para crer no que Deus fala. Você nasceu para ser crente. E você nasceu destinado para ser como o seu pai é. E você também quer escolher isso. Você é luz. Você é luz. Sempre tem pessoas que falam você não presta para nada. É mentira. Para de ouvir as mentiras que ficam ressoando na sua mente. Crer no que Deus fala. Você é luz. Você tem o poder de levar luz onde você estiver. Até mesmo nos lugares mais trevosos. Você tem a autoridade de levar a luz do Senhor. Você também é sal. Você leva sabor. Onde você chega você coloca pitadas de sabor. Torna o ambiente saudável. Mesmo na sua família. Mesmo segunda-feira quando você voltar para a escola. Você não vai amedrontado porque você tem Deus. Você acredita nas palavras de Deus. Você é luz e você é sal. você é alguém que crê nas palavras de Deus. Você é assumido. Você não tem vergonha de assumir que você é crente. Você é crente. Mas você não é um bobinho que crê em tudo que fala para você. Você seleciona o que você acredita e você acredita nas palavras de Deus. Você acredita no que Deus fala para você. mesmo que as pessoas queiram lhe pressionar a você acreditar naquilo que você não nasceu para ser. Você rejeita dentro de você. Porque você nasceu para ser como seu pai é. Foi esse seu destino e esse é o seu destino. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Porque Deus está dizendo para você creia seja crente naquilo que eu falo. porque as minhas palavras e os meus pensamentos são de paz e de bênção para você. Creia no que eu estou dizendo quem você é. Você é crente. Você é filho de Deus. Você é salvo. Você é luz. Você é quem eu digo que você é. Você é salvo. Você é alguém salvo. Você é alguém também abençoado. Eu sei que muitas famílias os pais ficam dizendo para vocês você é maldiçoado você é maldito você não presta você é danado às vezes os colegas também ficam dizendo para você também fica impedindo a sua mente mas creia lembre-se da sua identidade você é crente e o que Deus fala para você é uma benção que você é abençoado com toda sorte de benção pare tire da sua cabeça e passe a crer no que Deus fala que é você diante de Deus Deus olha para você com outros olhares que nem seus pais conseguem olhar para você nem seus colegas nem você mesmo que às vezes acorda de manhã e fica se maldizendo lembre-se que você é crente e você crê nas palavras de Deus lembre-se do que Ele está dizendo para você você é abençoado você é abençoado você também é alguém escolhido você foi selecionado por Deus você não é qualquer pessoa você é escolhido você também tem valor meninas e meninos vocês não são bijuterias onde qualquer pessoa vai dar e toca vocês são comprados pelo sangue precioso de Cristo eu vou falar para vocês como apliquei essa palavra primeira vez que eu vi em uma das conferências falando assim que o Senhor tinha me comprado com sangue precioso e aí eu lembro que quando falou isso para mim se devalou e eu passei a praticar essa palavra eu lembro eu era solteiro ainda e aí eu falei assim eu tenho valor eu não sou bijuteria que qualquer pessoa me passar a mão e tocar ele não minha boquinha essa boquinha aqui ela tem valor nem qualquer pessoa vai ficar beijando minha boca não porque eu tenho valor eu não sou bijuteria eu sou precioso eu tenho valor e eu me dou o valor pelo qual Deus comprou aí hoje eu beijo bastante porque dê valor você dê valor não acredite no que as pessoas estão dizendo não é qualquer pessoa que toque em você não é qualquer pessoa que passa a mão em você e toque nas suas partes íntimas porque você não é bijuteria você tem valor Deus te dá muito valor você é crente acredite no que Deus está dizendo sobre você o que Deus pensa sobre você são palavras maravilhosas quem eu sou eu sou alguém de valor eu sou alguém precioso que demais muito precioso amanhã você vai acordar no espelho a primeira coisa que você vai se lembrar é assim eu sou precioso porque eu sou crente eu acredito nas palavras de Deus eu sou crente quem você é quem determina a sua identidade são as pessoas que quando estão com raiva dizem o que quer de você são os seus colegas ou são os seus pensamentos que ficam lhe enganando e dizendo várias mentiras para você ou você prefere acreditar nas palavras de Deus no que Deus diz para você quem você é e usar a palavra de Deus como o caminho para os seus pés que direciona você para a vida que ele determinou para você se tornar igual a ele venha nas palavras de Deus são palavras de vida e também de salvação para você amém deixa eu só acrescentar mais algumas coisas de quem você é você também é amigo de Deus você não é inimigo se as pessoas quiserem fazer confusão se na sua cabeça está cheia de confusão de intriga o tempo todo que você para para pensar e só intriga intriga creia que Deus está dizendo para você você agora meu amigo você não é inimigo você também é pacificador você não é uma pessoa encrenqueira talvez você ouve o tempo todo seus pais dizendo para você que você era encrenqueiro essa noite creia no que Deus diz que você é você é filho da paz onde você está você promove paz hoje no seu quarto você vai promover paz você não é alguém que fica criando intrigas entre as meninas você não é alguém que fica criando intriga entre os meninos colocando um contra o outro porque você é filho da paz você é alguém que promove a paz você é alguém também que tem o ministério da reconciliação você é alguém que está sempre procurando o caminho de reconciliar os irmãos uns com os outros porque você é quem Deus diz que você é e você crê nas palavras de Deus você vive o que Deus diz quem você é você não apenas fala mas você vive Deus tem autoridade em determinar quem você é porque ele conhece o mais íntimo do seu ser e é isso que ele está dizendo quem você é você é filho de Deus você é filho da paz você também não é alguém condenado porque você está em Cristo Jesus você não está mais debaixo de condenação mesmo seus pecados diante do Senhor você pode se purificar e ser purificado amém aleluia você também é justificado amém você é cidadão dos céus amém você vive nessa terra mas você sabe a sua origem você sabe quem você é você sabe quem você é e aí eu quero acrescentar para vocês a experiência que tem lá em Devereiros com os onços sobre como você se proteger eu acredito que você crê no que Deus está dizendo para você amém mas aí acontece o seguinte você vai voltar para casa você vai voltar para sua família e muitas vezes sua família é bem complicada os seus pais só sabem gritar por você seus irmãos só sabem maltratar você e aí eu vou dizer para você o seguinte que eu não vou orar para que você saia da sua família e que deixe sua família fazer como o Senhor falou assim não vou orar para que tiros do mundo mas que guarde do mal amém talvez você não vá sair mais da sua família agora você ainda é muito adolescente você não vai fugir de casa vai permanecer e nas dificuldades nas situações bem complicadas que é a sua família você assume que é complicado mesmo e a gente não vai negar que é complicado muitas vezes é complicado mesmo a sua família mas aí você vai se lembrar que você é como aqueles animais puros como peixe que vive em águas sujas que o ambiente do seu filho é carregado às vezes até mesmo na sua igreja o ambiente é bem carregado e pesado é cheio de intriga e confusão entre as meninas é cheio de intriga e confusão entre os meninos também às vezes na escola também sair você não vai sair de lá mas você vai ser como um peixe puro que tem escamas e babaturas as escamas protegem para que essa esfera de morte essa esfera do mar não entre dentro de você você sabe se proteger porque você lembra quem determina você não é o ambiente mas é o que Deus fala quem você é e você usa suas escamas para se proteger e a sua babatana para muitas vezes sair daqui do ambiente às vezes no seu quarto você vai entrar no quarto hoje e talvez algumas meninas queiram criar confusão simplesmente use suas escamas e usa sua babatana e sai daquela esfera não pertence a você esse ambiente um outro animal também na indivíduo que ajuda a gente se santificar onde a gente está são os animais que eles ruminam e que tem a unha fendida ou o caso fendido como você pode aplicar isso? o camelo também rumina todos nós ruminamos ou seja o tempo todo a gente está pensando em alguma coisa está relembrando pensando 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 em alguma coisa a diferença desses animais puros é que eles selecionam o que eles vão ruminar eles selecionam o que vai ficar passando na cabeça dele o filme que vai ficar passando você é alguém santo você é filho de Deus você não merece permitir entrar na sua cabeça confusões dos outros intrigas dos outros separem tenham o casco fendido separem o que é morte e o que é vida rejeite as mortes quem quiser criar suas intrigas e confusões fique com elas você nasceu para ser como seu pai você escolhe a vida rumire o que é vida hoje a noite vai dormir iluminando vida amanhã acorda iluminando vida se as pessoas quiserem dormir nas suas confusões que durmam se elas quiserem acordar nas suas confusões que acordem mas você tem o seu casco fendido você separa as coisas separa o que é de baixo e o que é de cima você é um animal uma ovelha pura e um outro animal é o gafanhoto ele é tão indefeso é tão frágil mas ele é muito esperto ele pega as duas tadinhas dele e salta ele sai dos ambientes que ele sabe que não é adequado e aí eu falo para vocês isso inclui drogas bebidas e também morte mental coisas que você sabe que não é de Deus e que não é vida que não são as palavras de Deus fuja fuja dessas coisas eu quero convidar vocês agora a fechar os olhos feche seus olhos e reconheça quem você é imagine que você sendo esse peixinho você é um simples peixe que está em um mar muito agitado as águas são turvas e confusas mas lembre-se da sua identidade você é um peixe muito especial você é um peixe puro você tem escamas mesmo morando nessa família que você mora mesmo vivendo nessa igreja que você vive mesmo hoje você tem que dormir com as meninas e com os meninos que você sabe que gostam de causar confusão lembre-se de quem vocês são vocês são os peixes que tem escama se protejam vocês não vão permitir que essas águas de morte entrem dentro de vocês lembre-se também ainda com os olhos fechados que vocês são ovelhas vocês são maços vocês sabem quem vocês são e vocês escolhem o que é que vocês querem ficar pensando hoje à noite antes de dormir vocês também escolhem o que vocês querem acordar antes de dormir pensando e vocês escolhem essa noite a pensar tudo aquilo que é puro tudo aquilo que é justo tudo aquilo que é verdadeiro tudo aquilo que é de boa fama é isso que você quer ruminar na sua cabeça é a vida de Deus você quer separar você separa toda a morte joga fora porque você nasceu para ser como seu pai cheio de vida e vida é a beleza você também mesmo sendo frágil mesmo muitas vezes indefeso você escolhe por lá tem muitas coisas e não se envolver porque você sabe quem você é você é filho de Deus você é crente você acredita nas palavras de Deus e você vai repetir comigo agora dizendo eu sou crente eu sou crente eu sou filho de Deus eu sou quem Deus diz que eu sou eu sou quem Deus diz que eu sou eu sou abençoado eu sou abençoado eu sou feliz eu sou eu sou luz eu sou sal eu sou sal eu sou uma benção na vida de muitas pessoas eu sou eu sou de Deus eu sou de Deus e aí a gente vai cantar um lino agora eu queria que vocês prestar bastante atenção nessas letras de Senhor e você a partir de hoje você sabe a quem você vai ouvir e quem tem autoridade na sua vida para determinar quem você é Deus as pessoas, os olhares delas o julgamento delas não tem autoridade para determinar quem você é Deus sim e os pensamentos que Deus tem para você, são pensamentos de paz e pensamentos de bênção e a primeira coisa que você vai lembrar amanhã quando acordar e olhar no espelho eu sou abençoado eu sou feliz amém amém